Por que nós não temos carros legais à venda no Brasil? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida em forma de vídeo e mais completa. Bom, meus amigos, a dúvida dessa semana surgiu na live da última quinta-feira. Um inscrito nosso aqui do canal perguntou por que no Brasil não vende o Fiat 124. E aí eu fiquei pensando, não é só o 124, tem vários outros carros legais que também não são vendidos aqui. Mas vamos contar um pouquinho da história do 124. Basicamente ele é um carro que foi construído em parceria com a Mazda. A Mazda comercializa há muitos anos o MX-5, que também é conhecido como Miata. A primeira geração chegou a ser vendida aqui no Brasil. Tem algumas poucas unidades ainda rodando por aqui. É um carro de dois lugares, conversível, tração traseira e absurdamente divertido, segundo os proprietários. Por quê? Porque ele é leve. Então soma tudo isso a pouca potência, mas de uma forma geral ele se torna um carro divertido. O Miata, assim como o 124, lá fora é considerado um carro barato. O 124, você ter uma ideia, está custando 25 mil reais na versão de entrada. Se tu colocar, claro, alguns opcionais ou comprar a versão mais cara, tu vai pagar mais caro, lógico. Mas tu consegue comprar um carro desses, bem interessante, por 25 mil dólares, não reais, né? Estou com reais na cabeça aqui. O fato é, a gente sabe, tem a questão da conversão para real e tal, mas não é só isso que causa um grande empecilho. Não é só o preço do dólar, não é só os 5 reais por dólar que impacta na conversão. E aí, eu vou dizer para vocês, tem dois vídeos que eu recomendo vocês olharem depois, que são muito interessantes para vocês entenderem melhor por que é tão caro assim. O primeiro deles foi a gente que fez aqui no canal. Eu fiz uma pesquisa enorme sobre impostos e salários e uma série de itens legais. É um vídeo um pouco mais técnico, mas ele explica bem o porquê disso. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Um outro vídeo é da KBB. E aí, a KBB pegou uma base de cálculo nos Estados Unidos e na Inglaterra, considerando carros que, teoricamente, a gente tem aqui ou que a gente poderia ter aqui também, né? Carros bem conhecidos, bem comuns. E aí, fez uma análise de quanto tempo uma pessoa comum levaria para comprar esse carro no Brasil e quanto tempo essa pessoa comum leva para comprar o mesmo carro lá nos Estados Unidos. Meus amigos, é chocante. Eu recomendo vocês assistirem os dois para vocês entenderem o porquê dessa discrepância animal. Bom, basicamente, o Fiat 124 não vem para o Brasil por esse motivo. O Mazda Miata não vem para o Brasil por esse motivo. E tem vários outros carros que também não vêm. Por exemplo, a Dodge tem carros excelentes. Tem o Challenger, tem o Charger. Um Challenger nos Estados Unidos começa lá nos 27 mil dólares. Claro, nas versões mais caras, pode chegar a 100 mil, né? Mas, mesmo assim, converte isso para o salário americano. Vocês vão ver que é um número bem baixo até. E a gente teria condições se viesse nessa realidade de preço e salário aqui, nessa mesma proporção, né? Infelizmente, no Brasil não tem. A Toyota tem um carro que é muito parecido com a proposta do Miata, que é o 86, que já foi GT 86, que já teve outros nomes também, que já foi, inclusive, chamado por aquela marca paralela deles lá, que era uma marca voltada para jovens. Basicamente, esse carro é o Subaru BRZ. Ele tem motor boxer, ele também tem motor tração traseira. Melhor, tem tração traseira, né? E também é um carro super divertido. Os americanos dizem que ele tem a traseira solta, porque se você acelerar, ele realmente sai de traseira. Então, para fazer drift, ele deve ser mais divertido. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de andar num carro desse, mas já vi alguns circulando por lá, quando eu tive a oportunidade de visitar o outro país. Também é um carro barato lá fora, 27 mil dólares. Ou seja, você pode ver que até em preço ele se equivale ou fica bem próximo do 124 e, eventualmente, até mesmo do Miata. Tem outros carros que são bem mais caros, mas que, se tu pensar bem, poxa, o americano paga um valor que seria acessível para nós se a gente ganhasse o salário deles. Corvette. O novo, o Stingray, da nova geração, está custando a partir de 60 mil dólares. Meus amigos, um carro desse aqui no Brasil vai para mais de um milhão de reais. 60 mil dólares, pensando no salário americano, e o vídeo da KBB explica bem isso, é um valor acessível. Agora, um milhão de reais, olha, tem que ser muito rico para comprar, né? Vou pegar um outro exemplo, tá? E esse tem à venda aqui no Brasil. Ford Mustang Mach 1. Pois é, a Ford trouxe recentemente uns para cá, no valor de 500 mil dólares. Valor de tabela, né? Se tu quiser comprar, provavelmente tu vai pagar ágil, porque tem muita gente querendo e não está conseguindo. Eles trouxeram uma quantidade absurdamente pequena, então, por isso, eu digo que tem bastante gente querendo. Deve ser umas 10 pessoas, talvez. Talvez nem isso. Mas o fato é que tem gente querendo. Bom, o Mach 1 lá fora custa 53 mil dólares. Aqui no Brasil, 500 mil. Até que a proporção não está tão fora. Mas se tu pensar que é o dobro da cotação do dólar, tem coisa errada aí, né? Pois é, meus amigos, é uma pena, é uma pena. Na verdade, os motivos são vários, tá? E, de novo, eu peço que assistam o meu outro vídeo ali, porque ele te direciona para o cálculo certo. Não adianta eu fazer tudo aqui de novo, que vocês, talvez, nem entendam direito, mas aquele vídeo, ele é bem completo. E, se pegarem alguns exemplos, também no da KBB, ele consegue te esplanar melhor essa situação. Mas, e aí? Me conta. Quais são os carros que você gostaria de ver à venda aqui no Brasil e que, infelizmente, não vêm? Provavelmente por esse motivo ou outros. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu tenho certeza que um inscrito aqui do canal vai gostar. O Renault Zoe, eles trouxeram 35 unidades. A Renault subestimou a quantidade que eles tinham e eles iriam vender. Vendeu as 35 e não sobrou carro de test drive para colocar nas concessionárias. Às vezes, o marketing e vendas erra, né? O Renault Zoe é um carro de 200 mil reais e vendeu tudo, muito mais do que eles esperavam. Será que realmente um Fiat 124 não venderia aqui no Brasil? Olha, o meu palpite é que se trouxesse na quantidade certa e com um valor justo, venderia sim e a gente seria muito feliz. Bom, se tu tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Se for pertinente a uma grande quantidade de pessoas, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Tchau, tchau!